O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã desta terça-feira, no cruzamento da Avenida Baldan com Avenida Trolese. O veículo que vinha pela Trolese atravessou o sinal de pare e pegou um outro veículo, um Aircross, que trafegava pela Avenida Baldan. Com uma polisão, um dos veículos capotou. A condutora do carro que capotou tem 48 anos de idade e mora aqui em Matão, no bairro Imperador. Ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. Apesar do carro ter capotado, ela não sofreu ferimentos de natureza grave. Ela saiu do carro logo após o capotamento, andando inconsciente. A mulher que dirigiu outro carro, um Chevrolet Classic, ficou por alguns momentos dentro do veículo, mas também não se feriu. O acidente chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local. A Avenida Baldan, próximo ao supermercado Palomax, no Jardim Aeroporto. A via foi interditada por algumas horas até a retirada dos veículos. A condutora do veículo Classic disse que, ao atingir a rotatória, ela parou o seu veículo, observou a via e seguiu. E, de repente, sentiu a batida. O Corpo de Bombeiros de Matão também compareceu no local do acidente, efetuando o protocolo de segurança do local, bem como vistoria nos veículos contra risco de incêndio. O Corpo de Bombeiros de Matão também compareceu no local do acidente, efetiva 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 do acidente. O Corpo de Bombeiros de Matão também compareceu no local do acidente, efetiva do acidente, efetiva do acidente, efetiva do acidente. Aiffeite do acidente, efetiva do acidente, efetiva do acidente, efetiva do acidente, efetiva do acidente.